É pra amanhã Bem podias fazer hoje Porque amanhã Sei que voltas a adiar Ai, tu bem sabes Como o tempo foge Mas nada fazes Para o agarrar Foi mais um dia E tu nada fizeste E vais deixando Passar sempre igual Vem outro dia E tudo se perde E vais deixando Ficar tudo igual É pra amanhã Bem podias viver hoje Porque amanhã Quem sabe Se vais gastar Ai, tu bem sabes Como a vida foge Mas nada fazes Para agarrar Vem mais um dia E tu nada fizeste Deixas passar Os dias Sofrer iguais Quando pensares No tempo que perdeste Então tu queres Mas é tarde demais Vem mais um dia Vem mais um dia Vem mais um dia Amém Buckingham Amém Luz Música Se inscreva. É para amanhã, deixa lá, não faças hoje Porque amanhã tudo se há de arranjar Ai, tu bem sabes como o trabalho foge Mesmo de quem diz que quer trabalhar Eu sei que tu andas a procurar Desse lugar que acerto bem contigo Do que aparece tu não consegues gostar E do que gosta já está preenchido Du é logo a espera Du é logo a espera Du é logo a extensions Du é logo aelle Du é logo a Obrigada.